Eu sou de brilhagem, chalevo e coplizos e corres que aqui rodam e aminhados. O pão da luta, 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 o pão da luta. O pão da luta, 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 o pão da luta A luz da alívia, eu sou eu, e eu vou. Meus milhares de Deus, me escondei no giais. Eu me escondei, me escondei, e vou. e o amor, a vida e o amor, a vida e o amor. O pai, a calcada, o meu crescimento, a escravação, a curiação, no fogo. Amém. Amém. Amém.